Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal, tá ligado? Hoje eu tô aqui com um assunto novo, uma nova dica pra você, que eu acho um pouco interessante, porque, na verdade, essa dica tem a ver com todos nós. Existe no Brasil uma startup chamada Melhorescolha.com. O que essa startup faz? Ela compara os preços e as tarifas de diferentes itens, tais como celular pós-pago e celular pré-pago, planos de TV por assinatura, internet, telefone e combos em geral. O site é totalmente customizado por cidade. Nele, você apenas digita o nome da cidade e aí você encontra os planos diferentes disponíveis ali pra sua área, certo? Por exemplo, vamos supor que você digite aí São Paulo, aí você vem com uma série de planos pra você fazer um comparativo do que é melhor, no caso você tem uma conta de celular, uma conta de TV por assinatura e etc. Essa ferramenta, ela permite a você conferir os detalhes de cada plano e comparar os preços tanto pelo valor mensal quanto pelo valor anual o que facilita a comparação entre os planos num longo prazo que você deseja fazer. Além disso, pessoal é possível customizar a busca através de filtros específicos para o que você necessita certo? Por exemplo, pra TV por assinatura é possível você selecionar quais são os seus canais preferidos o número de pontos que você quer ter na sua casa e quais são os recursos que você quer que seu aparelho tenha de gravação, por exemplo aí você faz a procura e vem lá tudo certinho uma comparação com a outra pra você ter a melhor opção de preço e planos certo? Atualmente esse site omelhorescolha.com compara todas as maiores operadoras de TV por assinatura todos os planos de internet e telefonia do Brasil e pra breve eles prometem aí agregar também as pequenas operadoras que na maioria das vezes atendem apenas uma ou outra localidade certo? Eu vou estar deixando aqui pra você aqui embaixo o link pra você ir pra esse site e fazer essa pesquisa que eu acho que compensa economia todo mundo quer quem não quer e agora eu vou dar um exemplo aqui pra você pra você ver na prática como funciona isso certo? Bom pessoal esse aqui é o site melhor escolha certo? Vamos supor que você queira então vamos aí internet certo? Quando você digita internet você vem pra aqui qual a sua cidade olha como é fácil vamos por exemplo aqui vamos colocar Uberaba em Minas olha lá Uberaba Minas você clica e ele vem pros filtros aí ó todos os preços tá vendo? e você pode fazer uma comparação do que cada uma tem quanto que cada uma custa e assim por diante você pode fazer isso também com telefone fixo certo? aí continuamos fazendo o exemplo aqui em Uberaba celular pré-pago você quer ver qual é a operadora que tá mais em conta pra você ter o seu chip comprar um chip novo compensa mais? aí estão as comparações feito com a cidade de Uberaba mas lembrando quando você vem pro site olha basta você ver aqui ó é simples de usar você escolhe aqui em cima o que você quer TV por assinatura internet telefone fixo combo né que é aquelas promoções combo duplo celular pago e pós-pago certo? aí você faz é muito simples de usar aí quando você clica numa dessas ele vem te pedir o nome da sua cidade vamos por exemplo aqui agora vamos São Paulo São Paulo capital e demora um pouco mais né tá aí ó as comparações de preços pra cidade de São Paulo você pode também colocar vamos supor celular pré-pago combo quais são os melhores combos pra São Paulo então pessoal essa startup melhor escolha é um site bom e eu acho que útil pra todo mundo essa é a dica que o canal tá ligado tá deixando pra vocês então espero que você possa aí verificar economizar muito com esse site certo? se você gostou aí dê o joinha se inscreva no canal pra ter novidades dos assuntos que a gente trata aqui no canal eu deixo um abraço pra todo mundo indique o canal pra seus amigos vamos fortalecer o canal assim que tiver novidades eu estarei aqui postando pra vocês um abraço a todos e até o próximo vídeo tutorial aqui do canal tá ligado? tchau 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 e aí tchau tchau Obrigado.